Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar pra vocês a receita dessas trufinhas ou bombons de festa no sabor paçoquinha. É fácil de fazer e é delicioso. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo pra receita. Mas assiste até o finalzinho aí pra não perder nenhuma dica e nenhuma informação, tá bom? Vem comigo! Nós vamos começar preparando o nosso recheio que é super simples. Leva apenas três ingredientes, que é uma caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e seis paçoquinhas do tipo rolha, mas também você pode estar fazendo com aquela paçoquinha quadradinha, também vai dar super certo e o sabor também vai ficar delicioso. Então são 395 de leite condensado, 100 gramas de creme de leite e 90 gramas de paçoca. A gente vai colocar todos os ingredientes na panela. Primeiro eu vou macetar aqui minha paçoquinha, ó. Eu faço com o garfo, acho bem bacana assim dela, fica bem farofinha, ó. Aí a gente mistura todos os ingredientes na panela e leva ao fogo. Eu, como eu falo pra vocês sempre, eu faço aqui tudo no fogo alto. Depois que eu descobri que dava certo no fogo alto, eu faço sempre, gente, porque é bem mais rápido. Mas tem que mexer sempre no fundo da panela, tá? Não pode parar de mexer, porque senão queima também com facilidade. E daí, até começar a ferver, eu vou mostrar o ponto bem certinho pra vocês, tá? Vou mostrar, vou focar bem no final do cozimento pra vocês verem o ponto bem certinho. E olha só, pessoal, esse aqui já é o nosso ponto. Ele mal começa a ferver, daí ele fica uma textura bem boa pra gente poder tá aí fazendo o nosso bombom na forma insuflada. Então aqui, ó, mal começa a ferver, você já desliga o fogo, tira da refratária e deixa esfriar. E assim que tiver frio, a gente volta para montar os nossos bombons. Meu recheio já esfriou. Olha que cremosidade bacana que fica, olha só. Nem mole demais, nem duro demais. Perfeito pra gente estar fazendo aí o nosso bombom, a nossa trufa insuflada. Já temperei aqui um chocolate nobre. Esse daqui é o chocolate ao leite, mas você pode estar fazendo com meio amargo ou com blend. Normalmente eu uso blend. Mas hoje estava em promoção o ao leite, então aproveitei, peguei o ao leite, que também é maravilhoso. Já temperei. Caso você não saiba fazer a temperagem e queira ver o meu vídeo, o link vai estar na descrição pra você estar conferindo o meu jeitinho de fazer, tá bom? Se você já sabe temperar, ótimo. E se você quiser fazer essa parte com chocolate fracionado, fica a seu critério também. Vou estar fazendo então da forma insuflada. O saquinho que eu uso sempre e mostro pra vocês é este daqui, ó. Esse tamanho aqui, mas o que principalmente interfere é essa parte aqui. Esse número tanto faz, pode ser maior, pode ser menor, mas ele tem que ser grosso, tá? Então tem que cuidar que tem que ter esse númerozinho aqui. Que daí ele fica, é... é bem grossinho, ó. Esse não é legal pra embalar as coisas, ó, porque é meio opaco, né? É grosso. Então esse é perfeito pra fazer o bombom insuflado. Também uso nos bolos também isso aqui, quando eu não tenho saquinho de confeitar ou quando eu vou usar um bico bem pequenininho, eu uso também pra confeitar esse mesmo saquinho, tá bom? Então eu vou colocar tanto o recheio quanto o chocolate nesse plastiquinho e já volto. A forminha que eu vou estar usando é a de número 10 da BWB, forminha simples de acetato sem o silicone. Aquela que é uma parte só, aquelas forminhas baratinhas de um real. Faz os bombons aí de mais ou menos 10 a 12 gramas. Essas pequenininhas eu coloco até a metadinha de chocolate. Tô gravando bem de pertinho pra vocês verem bem certinho, que é um processo bem fácil. Vou colocar em todas as partes metadinha de chocolate. Essa aqui é pequenininha, tá? Quando é a maiorzinha, então eu coloco um pouco mais de um terço, mas um pouco menos do que a metade. Na pequenininha eu coloco a metade mesmo, porque se colocar muito pouco é ruim de trabalhar. Então vocês viram aí, é só apertar e colocar metadinha de chocolate, dá aquela batidinha. E agora eu vou vir com o recheio. Bem pertinho vocês vão ver como é fácil. Faz o furinho no saquinho? Não grande demais, também não pequeno demais. Pra sair na medida certa e não dar nenhum acidente. Vai lá no meio, ó. Saquinho furado, eu vou apertar. O recheio começa a sair, ó. Tá vendo? Essa parte que tá saindo do recheio é que vai encostar lá. Não vai ser o saquinho, não vai ser nada. O recheio mesmo, encostou, você vai apertar, faz um movimento semicircular, circular, mas pequenininho, assim, uma voltinha bem pequenininha. E, ó, o chocolate sobe e forma a casquinha. Apertou, sai um pouquinho do recheio. O recheio encostou lá no chocolate. Você aperta e dá uma giradinha bem de leve. Simples, fácil, ó. Não tem erro. Acontece alguns acidentes? Acontece, claro que acontece. Com todo mundo, gente. Comigo também. Às vezes acontece de sair uma trufa com defeito. Uma com um pouco mais de chocolate, com um pouco menos de chocolate. Às vezes eu coloco demais aqui na hora de subir. E daí, quando a gente vai fechar com o chocolate, fica mais alta. Claro que acontece, mas isso acontece de todas as formas que a gente trabalhar. Se a gente fazer a trufa na forma tradicional, se a gente for fazer na forma de silicone. Qualquer forma, acontece alguns acidentes. É normal, tá, pessoal? Então, olha, não tem segredo. Apertou, colocou lá, dá uma giradinha. Meleca um pouquinho o saquinho, sim, mas também não tem problema, tá? Apertou, coloca lá e dá aquela giradinha de leve. A hora que dá giradinha, encosta ali o saquinho, mas não tem problema. Aqui em cima, a gente vem com o chocolate somente pra fechar. A imagem não tá muito boa, porque tá muito pertinho, né? Mas eu quis gravar bem pertinho hoje, pra vocês conseguirem ver bem certinho mesmo. Ninguém pode dizer que eu não expliquei direitinho, né, pessoal? Ninguém fala isso. Graças a Deus, o pessoal sempre gosta que eu explico bem. Às vezes falam que eu falo demais, né? Mas a gente fala bastante pra poder explicar mesmo, pra vocês conseguirem entender. Então, é só fechar, ó. Passa o chocolate onde tem o recheio. Fecha bem. Terminou de fechar, vai dar a batidinha de novo. Essa batidinha é importante. Pra tirar a bolha de ar. E também coloca o chocolate bem no lugarzinho certinho, daí se ele tiver meio torto, já vai ficar retinho. Esse aqui eu até fiz bastantinha rebarba, ó. Mas normalmente quando a gente faz com essa técnica, fica até pouca rebarba. Mas esse pouquinho também, na hora que a gente vai soltar da forminha, ele já vai quebrar automaticamente. Vou levar na geladeira uns 20 minutos, porque ela é toda maciça. Apesar de que essa aqui não é muito grande, né? Mas aí você fica de olho. Quando a forma ficar opaca, você já desenforma. Não pode deixar tempo demais na geladeira, tá bom? Então, assim que ficar bem opaca a parte de baixo, eu volto e mostro pra vocês. Já gelou. Ficou bem opaca aqui a minha forminha, ó. Então, é só desenformar. É só soltar, dá uma apertadinha, né? E solta todas elas. Eu sou meio atrapalhada, às vezes eu acabo quebrando a minha forminha, ó. Bem atrapalhada mesmo, pessoal. Mas é só soltar aí, ó. Não pode deixar tempo demais na geladeira pra não... Não ficar toda suada, né? Ó, vocês podem ver que ficaram bem perfeitinhas. Mas, como eu falei, claro que às vezes pode acontecer dela acabar ficando furadinha. Principalmente quando você tá começando, até você pegar bem o jeito. Acontece. Comigo, às vezes, acaba acontecendo também. Hoje em dia é raro de acontecer, é mais raro. Eu tenho muita prática. Mas, às vezes, acontece também, é normal. Mas, principalmente, quando tá começando, pode acontecer aí de não dar todas perfeitinhas. Mas só a prática é que vai levar à perfeição. Olha só. Ficaram perfeitas. Vocês viram que as rebarbas, olha só, de pertinho. O pouco de rebarba que tem, ó, ela solta com facilidade, ó. Tá vendo? Bem facinho. Bem facinho. Fica bonita, deliciosa. Derreti agora uma cobertura fracionada branca. Coloquei no saquinho. E vou tá fazendo arabescos, bem simplesinho, só de ida e volta na parte de cima aí, dos sócios bombons, ou trufas, como você preferir chamar. Só vai e volta, ó. Fiz um furinho até muito grande, ó. Normalmente, eu prefiro fazer um furinho menor, mas até que fica bonito assim também, porque fica bem cobertinho aí, né, com a cobertura branca, ó. Esses arabescos eu faço sempre com a cobertura fracionada. Esses não... Dá pra fazer também com chocolate nobre, mas eu não aconselho muito, não. E esse eu levo rapidamente pra geladeira, só pra firmar bem, mas, às vezes, se tá meio fresquinho, nem precisa chegar a levar na geladeira. Hoje tá bem quentinho, então, eu vou levar lá rapidinho, só pra finalizar. Daí, a gente tira a rebarba e coloca na embalajinha. Agora, eu só corto o que tiver ficado aí de excesso, ó. Só pra fazer o acabamento. Bem simples mesmo, ó. Pode fazer com a tesoura ou pode fazer com a faquinha, fica a seu critério. Eu gosto mais de trabalhar com a tesoura nesses casos, mas, se você cortar com a faquinha, também vai dar super certo. A rebarba no chocolate preto quase não fica nada mesmo. Só o arabesco branco é que fica um pouquinho, mas não muito também. Mas, você corta só pra dar o acabamento. Vou colocar nas caixetas e vou abrir uma pra vocês verem por dentro. Olha só como fica por dentro. Uma camadinha de chocolate aí, nem grossa demais, nem fina demais, né? Perfeita. O recheio maravilhoso. Esse recheio rende 50 unidades dessa pequenininha. E eu usei mais ou menos 400 gramas pra essas 50 unidades, né? É, 400 gramas de chocolate pra fazer. A validade, abertinha assim, se você colocar numa caixa, bem fechadinha, de dois dias, tá bom? Trufas de festa ou bombom de festa, não é aconselhável colocar na geladeira, porque vai suar e vai ficar feio. E também, depois que tira da geladeira, esse suor pode acabar acontecendo de estragar o seu trabalho, né? Então, o cliente vai receber uma coisa feia e, às vezes, até estragado. Então, os doces de festa é bom fazer perto da data da entrega, deixar fora da geladeira, mas sempre coloca em caixas ou bandejas bem fechadinhas, beleza? Preço de venda precisa calcular. Tem na playlist dicas, tem como calcular o preço de venda das trufas e bombons. É bem facinho, calcula tudo o que gastou, multiplica por três, e você vai ter o preço da unidade, tá bom? E era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também este delicioso docinho de festa aí, bombom ou trufa de paçoquinha. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!